Acompanhando a 106, estamos de volta e trazer um pouquinho aqui das imagens exclusivas, noite, já no início da noite, desta quinta-feira, aqui exatamente na Praça do Frescão, de Colégio Estadual Maria Leide de Oliveira, conforme os senhores podem observar pelas imagens, são diversos e diversos alunos, como também o público muito, muito grande, muita gente marcando presença neste desfile antecipado de 7 de setembro, o que as pessoas acham? Foi uma ótima ideia, desfile antecipado, vamos então procurar saber aqui com o pessoal que está, o público, marcando presença. Jeremaba FM, a ideia do desfile antecipado, foi boa a ideia? Foi sim. Você gostou? Gostei, foi muito lindo. Então, deu para apreciar? Com certeza, deu para apreciar. Foi uma boa ideia? Foi uma boa ideia, porque esse sempre fica por último, desse ano deu para assistir tudo certinho. Coisa boa. E aqui, a ideia foi boa de antecipar o desfile? Sim, com certeza. Porque todo ano a gente sabe que a prioridade de vir assistir o desfile é sempre por conta da ACM, né? Muita gente. Inclusive eu, né? Eu sou suspeita de falar porque minha menina faz parte da escola, então, mas todas, né? Merece nosso prestígio. Mas, como sempre, todo ano que eles se apresentam, nunca a gente assiste tudo por conta do horário, né? E hoje, então, deu para a gente ver tudo, uma boa. Até conseguimos acompanhar, né? Está desde cedo acompanhando? Sim, sim. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês. São muita gente que está aqui justamente nesse desfile antecipado. E o garotão aqui é aluno? Da Cavalho. É aluno? Você é aluno? Sim. Qual é a escola que você estuda? Escola Municipal do doutor Cavalho Sá. Vai desfilar 7 de setembro, então? Sim. Muito bem. E aí, mãe? Gostou do desfile? Gostei, sim. Esse ano veio com uma temática diferente, né? Abordando a escola, o contexto histórico da escola e foi muito interessante. 50 anos, né? 50 anos. E muita gente também aí, com certeza, deve ter aprovado aí essa ideia dessa antecipação. Com certeza, é tanto que você vê pelo brilho do desfile, né? Então você gostou? Adorei. Agora dia 7 o garotão vai desfilar também? Vai sim, né, Gabriel? Eita, Gabriel arretado. Olha aí, ó. Então, a ideia foi boa do desfile antecipado de 7 de setembro. Hoje dia 5, apenas o Maria Leide desce, portanto, aqui a principal avenida. E aqui, gostou do desfile antecipado? Gostei, né? Foi bom, até por conta do tempo, né, do horário, vai dar pra todo mundo ver. E também no dia, o pessoal vê os outros, né, não tem atraso, não fica muito tarde. Então a ideia tá aprovada? Tá, sim, com certeza. Opa, e aqui gostou do desfile antecipado? Estamos. Não, do Lourenço. Do Lourenço. Mas é aluno do José Lourenço? Isso. Vai desfilar então sábado, dia 7? Isso mesmo. Bom desfile pra vocês. Obrigada. E aqui, gostaram do desfile antecipado? Gostei, gostei demais aí. Parabéns do ACM. Agora vocês estão aonde? Na reunidas. Na reunidas. O desfile dia 7? É, sábado aí. Eita, coisa boa. Estão acompanhando aqui com exclusividade, ó. Como vocês percebam aqui, ó. São muitas pessoas que estão aqui. Professora querida e maravilhosa. 50 anos aí do Maria Leide. Como é que a senhora vê essa data, professora? Boa noite. Vejo essa data como Jerem Moabu, velho, vivendo hoje. É uma festa bonita. É uma festa que cada pai, cada mãe, cada aluno, cada jovem, precisa vivenciar e conhecer mais esse trabalho. E essa ideia da antecipação do desfile, está aprovada? Eu achei uma beleza. Foi pena que atrasaram. Mas eu sempre fiz isso, nota 10. Para o ano, eles não podem sair tarde mais. E aqui, gostou? Está muito lindo. Muito lindo. Estão de parabéns, viu? Deu para apreciar o desfile todo? Deu, sim, deu. Estou aqui com ela. Foi muito bom, mas está sendo muito bom. De ser desarmado aqui em praça pública, o bolo armou e desarmou ao mesmo tempo. A professora falou em bolo, deu fome. Eu procurei o bolo, não vi o bolo. O bolo passou, coisa mais linda foi o bolo aqui. Foi mágica, saiu. Foi uma mágica aqui, um bolo muito lindo. A escola está de parabéns, viu? Parabéns. Desfile está aprovado. A todos os profissionais, viu? Que gostou do desfile. Gostei, está lindo, muito lindo. 50 anos. O corpo da escola, parabéns à direção, parabéns alunos, parabéns serventes, porque todos é um conjunto, só fazem juntos. E aí, gostou então? Gostei, gostei, está muito lindo. Parabéns, assim. Aqui, gostou, gostou? Adorei. Está lindo, lindo. Olha, oi. Gostei, melhor escola, arrasa todo ano, continue sempre assim. Está aí, ó. Desfile, aqui, ó. Nesse exato momento, ó. Desfile, desce aqui, ó. Sentido, goela da EMA. Já para o núcleo educacional. Essa é a sua, Jeremiasmo FM, que marca presença. Com exclusividade, aqui, noite do dia 5 de setembro, 2024, por ocasião do desfile antecipado de 7 de setembro do colégio. Maria Leide de Oliveira. A gente volta aos estúdios com os companheiros Luiz Carlos Oliver e Adalberto. E já desejando um excelente e maravilhoso final de semana. E sábado, tem mais desfile de 7 de setembro. Repórter Reginaldo Alves, comandante do Trovão Cinza da Notícia, para Notícias da 106.